Abertura Mulher, fecha teus olhos. Já tava sentindo o que ali no canto? Fecha teus olhos aí. Tu vai sentir algo nas tuas pernas. Tu vai sentir algo aí, porque Deus já tá tocando a tua vida. Me diz, Espírito Santo. Deus tá desfazendo algo terrível no mundo espiritual. Você tem sido algo pra o inimigo frechar, mulher. Olha Deus jogando por terra aí, ó. Olha Deus visitando o teu coração. Aonde tiver água agora, tá caindo por terra. Me diz o Senhor agora. Ai que Deus tá mudando a tua vida nessa noite. O meu Deus, filha, tô te visitando de uma maneira tremenda. Olha aí, ó. Olha, já seja impactada aí. É pelo poder de Deus. É pelo poder de Deus aí, ó. Sinta já, você já tá se sentindo, ó. Põe a mão no coração dela. Porque tem algo aqui, ó. Shhh, ó. Olha lá, vai a candarai, ó. Você tá sentindo aí, ó. Ó. Todo bombardeio contra a tua vida. Todas as guerras lá dentro, viu? Pra te destruir, é lá, ó. Ó, ó. Você não vai aguentar. Ó, ó. Põe a mão no estômago dela, porque tá caindo água por terra. Terrível, ó. E a pomba gira e vai caindo por terra aí, ó. Tá tremendo. Ó, lá, blachando a arábia. 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 Obrigado.